Hoje eu vou gravar o vídeo assim, cara, estilo Renato Gaúcho. E aí, meus amigos, tamo de volta. Hoje, vocês gostaram do estilo? Vocês gostaram do estilo? Pode falar, cara, pode deixar aqui nos comentários. Pode falar se vocês gostaram do estilo, né? Olá, Peter. Renatão Gaúcho hoje. Oi, fala aí, Renato Gaúcho, cara. Hoje é dia de Copa do Brasil, meus amigos. Hoje, a primeira rodada aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos falar um pouco aí do palpite. Vamos dar palpite aqui nessa parada, né? Porque, porra, tem que ter palpite. E eu quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, que esse tipo de vídeo aqui, ele é muito interativo. Então eu quero saber a opinião de todo mundo aí que tá assistindo. Ó, quem que você acha que vai vencer? Quem você acha? Deixa os placares aqui, os palpites, beleza, molecada? Pros jogos de hoje. E outra informação também. Hoje eu vou fazer meio que um pós-jogo triplo aí. Eu vou, depois das partidas das nove e meia, que vai ser Flamengo e Grêmio, São Paulo e Fortaleza, eu vou fazer um... Eu vou fazer ali um catadão ali. Vou falar de todos os clubes e de todos os pós-jogos. Pós-jogos, foda-se. Pós-jogos, pós-jogos. É, vocês entenderam, né? Então eu vou falar de todo mundo. Então, ó, depois dos jogos das nove e meia, cola aqui no canal que vai ter pós-jogo, belezinha? Então, vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do que interessa. Hoje tem Atlético Paranaense Santos, às 19 horas, se eu não me engano, às 19 horas, às 7 da noite, tá? Então, vamos falar, né, cara? Vamos tacar os palpites aí. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre os palpites, quem passa hoje, quem vai jogar e tudo mais. Vamos falar dessa parada, tá? Atlético Paranaense, cara, vem nos resultados ruins aí no campeonato. Porra, não vem bem, não vem bem, não vem bem. Começou até bem o campeonato brasileiro, cara. Começou até na ponta da tabela lá, começou até... Eu achei que... Quer dizer, eu achei na queda. Nos primeiros dois jogos eu achei. Depois eu falei, não, vai cair, cara. Vai começar a cair. Como sempre, né? Como sempre acontece aí. A gente já tá meio que acostumada a ver esses times médios aí, de meio de tabela, assim, que costumam ficar em meio de tabela. Começar bem o campeonato, depois acabar dando uma decaína, o pessoal fala que é a coca de 3 litros, né? Aquela coca de 3 litros que chega no metade e perde o gás. Mas vocês entenderam qual que é a parada, né? E hoje tem Santos também, cara. Hoje vai ter o Santos pela Copa do Brasil aí. Vamos ver. O Santos que passou da Juazeirense também daquele jeito, hein? Passou da Juazeirense daquele jeito, hein? Cara, vamos falar um pouquinho aí. O Santos também com o Diniz ali, né, cara? Foi eliminado aí da Sul-Americana nessa última rodada agora. Essa última... Deu esse último jogo. Cara, Diniz aí... Diniz, puta... Mano, vamos falar. 1x1. 1x1, Atlético-Paranense-Santos, tá? Pra mim vai dar 1x1. Eu não sei porquê, mas o Atlético-Paranense não vem bem, perdeu o último jogo. O Santos também foi eliminado na última partida contra... Se eu não me engano, foi contra quem foi? Contra essa porra? Foda-se. Foda-se. Foi eliminado da Sul-Americana. Pra mim vai dar 1x1, tá? E também tem Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo, que o jogo vai ser lá em Grêmio. O jogo vai ser lá em Grêmio. E a volta, né, cara? O encontro, o reencontro do Renatão, do Renato Gaúcho, com o seu ex-time, com o Grêmio. Ele tem uma identificação fodida. Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, ganhou a porra toda. Então eles vão se reencontrar aí. Vamos ver o que vai dar, né, cara? O Flamengo, enquanto ele era técnico do Grêmio, o Flamengo aplicou a goleada dele lá na Libertadores. É absurdo que ele ficou de cara. Vocês lembram do meme, né? Vocês lembram do meme, né? 5-1! E hoje pode ser aí uma revanche. Uma revanche meio esquisita, né? Porque o Renato Gaúcho agora comandando o Flamengo contra o seu ex-time, que não vinha muito bem, né? Conseguiu até alguns resultados, o Grêmio. Conseguiu até alguns resultados bons depois da chegada do Borja, com alguns golzinhos ali. Eu fico puto até hoje, cara. Como é que me libera o Borja tendo o Deverson? Bom, outra história. Outro capítulo da parte, tá? Capítulos à parte. Então vamos ver aí, cara. Quem vai ganhar esse primeiro confronto? Vai ser lá em Grêmio, na Arena do Grêmio. Cara, vamos falar pra vocês aí. Flamengo se acertando no campeonato, mas também não fez uma partida legal contra o Ceará. Apesar que foi uma partida boa, mas pro flamenguista foi ruim a partida, porque empatou. O negócio era ganhar do Ceará. Mas o Ceará tem uma boa equipe e tudo mais. Mas vamos ver, cara. Vamos ver o que vai dar aí. Vai sair de Grêmio e Flamengo do primeiro jogo. Pra mim, opinião minha, o Flamengo vence por 1x0, tá? O Flamengo vence por 1x0 lá na Arena do Grêmio. E pode até rolar um empate na volta aí que o Flamengo se classifica. Mas pra mim, o Flamengo vai se classificar em cima do Grêmio. É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários, cara. E outra coisa, meus amigos, se inscreve no canal, cara. Se você não for inscrito, ajuda o tio aqui, bicho. Ajuda o tio aqui. Que a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos, meus amigos. Então vamos bater essa marca aí e chega aqui e desce o dedo do like aí. E se inscreve na ponta do canal. E cola aqui, mano, que aqui é resenha. Aqui a resenha é nossa. E eu queria agradecer muito também o pessoal que vem comentando no canal. Vem curtindo as paradas que eu faço. Pô, a doideira. Vem falando aqui. Muito obrigado a você que comenta sempre. E eu tô sempre olhando. Eu tô sempre vendo quem tá sempre comentando. Belezinha, molecada? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui, cara. Pra mim, eu já falei, né? Grêmio e Flamengo. Vai dar 1x0 pro Flamengo. Minha opinião. E 1x1 o Atlético Paranense e Santos. Agora São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza. Sempre jogo duro, hein? São Paulo jogando com o Fortaleza. É sempre jogo bom. Dá sempre jogo bom. Inclusive o São Paulo aí venceu a última partida contra o Sport. Lá na Ilha do Retiro. Com o gol do Pablo. Pablão da Massa. O Pablão da Massa tá fazendo gol, hein? Tá calando a boca de vocês, hein? É até uma loucura você falar assim Pablão tá calando a boca. Os caras ficam bravos, hein? Tem cara que ficam bravos. Mas o Pablão da Massa fez um gol lá nos primeiros minutos do jogo contra o Sport lá em Recife. Inclusive um reencontro, outro reencontro aí do Hernanes com o São Paulo. Mas o que importa é a vitória, né? O pessoal já tinha falando assim o que importa é a vitória. Não jogou tão bem, mas o que importa é a vitória. São Paulo e Fortaleza. O São Paulo aí venceu a última partida. O Fortaleza também vem bem. Apesar do empate no seu último jogo aí que poderia ter assumido a vice-liderança no Campeonato Brasileiro e empatou o jogo. Mas o Fortaleza, cara, com aquele vojvoda. Esse cara, porra, vojfoda. Vojvoda. Esse cara chegou no Fortaleza aí e tá certo que já pegou um trabalho meio bem feito já pelo Rogério Senna. Já pegou um trabalho na metade com o time montado. Mas ele vem dando ânimo. Eu acho que chegando na terceira, segunda ou terceira posição, o Fortaleza já foi até vice-líder do campeonato. Eu não sei se o Fortaleza tinha chegado outras vezes e se mantido nessa constância lá em cima da tabela com até o Rogério Senna, hein? Com até o Rogério Senna. Eu não sei, hein, cara? Mas o Fortaleza é um bom time, um time bom, um time acertado ali dentro de campo, tanto taticamente quanto na organização ali no meio-campo, do meio-campo pro ataque. Até a defesa do Fortaleza é consistente aí em muitos momentos da partida. Fortaleza é um bom time e o São Paulo venceu. Fortaleza lá em cima na tabela. São Paulo não tão lá em cima, mas ali beirando o meio da tabela, né, cara? Vai ser foda, cara. Esse jogo vai ser no Morumbi, mas eu acho que vai dar 2x2, cara. 2x2, sabe por quê? Porque esses dois times costumam fazer muitos gols. A partida que envolve São Paulo e Fortaleza costuma sair bastante gols, ou pra um lado ou pro outro, mas sempre sai. Sempre sai por conta que o São Paulo vai pra cima com o Crespo, o Fortaleza também não é um time medroso, é um time que vai pra cima, que quer ganhar, que quer fazer gols, tá? É um time que quer fazer gols. Você vê isso no Fortaleza, que é um time muito ofensivo, tá? Então sempre acaba saindo bastante gols aí. Vamos ver, né, cara? Pra mim, 2x2. Então, 1x1 Atlético Paranense e Santos, 1x0 Grêmio e Flamengo, pra mim, 1x0 pro Flamengo, e 2x2 São Paulo e Fortaleza. Amanhã, amanhã, tá? Aí eu quero... Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá? Essa é a minha opinião, tá? Amanhã vai ter Fluminense e Atlético Mineiro, tá? Lá em Fluminense. O jogo é lá em Fluminense. Amanhã, às 21h30. Vai ser o reencontro de novo das duas equipes aí, né? Por conta que teve o jogo pelo Campeonato Brasileiro aí, que terminou 1x1. Foi lá em Fluminense também. O gol do Fred de pênalti. E teve um gol também no final ali do Sacha, que decretou empate do Galo. Não conseguiu subir mais pontos, né? Poderia estar 8 pontos à frente do Palmeiras, se tivesse ganhado. Agora tá 6. Amanhã tem jogo também. Galo, 1x0 Galo. 1x0 Galo. Deixa aqui os comentários, hein, cara? Eu quero saber os comentários, a opinião de vocês, confrontando aí com as minhas opiniões. 1x0 Galo. E a volta vai ser dia 14, 15 e 16, meus amigos. De setembro vai ter os jogos da volta da Copa do Brasil. E aí, quando chegar o próximo aí, a volta, a gente troca mais ideias sobre. Belezinha? Então acho que é isso, cara. Hoje eu vou esperar. E ó, não se esquece que hoje tem pós-jogo aqui, meio que um pós-jogo triplo. Eu vou falar das três... Vou falar das seis equipes, na verdade, né? Vai ser um puto pós-jogo. Vou falar das seis equipes aqui no canal. Então, ó, deixa o like. Se inscreve, cara. Já se inscreve aí pra você não perder o vídeo de hoje, tá? Vai ser doideira. Belezinha? Hoje eu vim de Renatão, Renato Gaúcho. Tamo junto, molecada. É nóis. E até a próxima. Falou. Até mais tarde, né?